Na história da humanidade... Não era pra eu rir tanto com isso. Na história da humanidade, você pode ter certeza. Ninguém matou mais comunista que comunista. Ninguém matou mais islâmico do que islâmico. Ninguém matou mais homossexual que homossexual. Você mata as pessoas que você convive, bicho. Não é isso? A maioria dos crimes são passionais. E se eles se relacionam entre eles, quem é que mata o outro? Hein? Tem uma lógica nisso, né? Alguém matou mais comunista que comunista? Quantos expulgos o Stalin fez? Não matou Trotsky, todo mundo que era ligado a Trotsky. Depois mudou cada vez que mudou o regime. Na China, o que aconteceu com a família de mal? O que aconteceu com a família de mal? A mulher de mal, os filhos de mal, os primos... Todo mundo morreu semanas depois dele, não é isso? E depois ele mesmo se matou, porque o mal por si se destrói, né? Foi mal, velho. Essa piada foi péssima. Não tinha uma moto. Mas a moto pro motoboy. A moto pro cara do Uber. Rapaz, a moto triplica a renda do cara, não é isso? Um caminhão, dependendo do caminhão... Triplica é a diferença do cara ganhar 3 mil reais e 10, 12 mil reais, não é isso? É isso. Você devolver o imóvel pro cara... O veículo que foi roubado. Muitas vezes você tá devolvendo gerações de acumulação de patrimônio pro cara. E triplica a renda dele. Esse é o serviço... Identificação de veículos é o serviço que eu sinto mais... Como é que chama? E é rápido, é mais satisfação. Você não tá lidando com vagabundo, não é isso? E pra mim o pior é acidente de veículo. Tudo envolvendo acidente de veículo é uma desgraça. Porque a maioria dos crimes, as pessoas... A maioria das pessoas estão de alguma maneira envolvidas. Um policial sabe que ele tá indo ali, não é isso? Ele sabe que ele tá indo aí. Tem algum risco dele morrer, não é isso? Sim. Ou não? O vagabundo nem se fala. Parente de vagabundo nem se fala. Agora, algum de nós pode não andar de carro? A gente pode não andar de carro? Criança, adolescente, idoso. Pessoas totalmente inocentes. Morrendo, às vezes a família inteira na ferragem. Um vendo o outro morrendo. É isso ou não? Sim. Teve uma situação, inclusive, que eu peguei um cara. Embaixo de um caminhão aqui na parafuso. A perna pegou, enrolou toda. Enrolou a perna, quebrou a bacia. Tinha até pedaço da tripa no meio do eixo. O cara caiu de moto, levantou a perna, pegou a perna do cara no eixo. Enrolou tudo. Aí eu fui falar com o cara. Digo, rapaz, essa sua moto aí, rapaz, não compra uma minha casa, não é isso? Você deve ser um cara muito rico e tal. Fiquei conversando com o cara. Aí ele falou assim, me tire daqui, pelo amor de Deus. Eu não quero morrer. Salve minha vida. Eu falei assim, rapaz, eu não sou médico, eu sou engenheiro, mas eu lhe garanto fisicamente que você não sai vivo daqui hoje, velho. Você quer rezar um Pai Nosso comigo e tal? Me dizer o que aconteceu aqui. A gente reza um Pai Nosso e fica tudo beleza aqui. Aí ele chorou e tal. Ele, eu aceito, eu aceito Jesus. Eu digo o que aconteceu aqui. Ele contou que a culpa foi dele e tal, que apareceu um terceiro carro e tal, que a culpa não era... Ele serviu pra não fuder com a vida do motorista de caminhão. Eu rezei um Pai Nosso com ele, não deu 10 segundos, ele morreu. É isso, essa foi uma história foda, porque tipo assim, o quê? É isso, tipo assim, isso pode acontecer com qualquer um de nós. A gente pode estar preso numa ferragem, desmagado, de uma maneira que não tem o que nenhum médico do mundo fazer. E às vezes o cara tá consciente, porra, esmagado da cintura. Tipo assim, tem vários órgãos ali que não tem o que fazer. O cara vai morrer, na hora que soltar aquilo ali, que me ouve, não é isso ou não? E você ainda consegue, o cara completamente consciente. Ele lembrava, ele disse, olha, eu saí de não sei onde, eu moro em não sei quem, o telefone de minha mãe e tal, o cara tava totalmente consciente e sabendo que ia morrer ali, não tinha jeito, não entendeu o que eu tô dizendo, não ia ter conversa. Ele conversou, tipo, totalmente consciente comigo, dizendo o que aconteceu e tal. Serviu pra não fuder a vida do cara, não é isso ou não? Porque ele, vítima, explicou detalhadamente o que aconteceu, pra o cara não responder criminalmente. Rezei um Pai Nosso com o cara, ele aceitou Jesus e morreu ali. É isso, eu cumpri minha missão duplamente de policial e de evangelizador, não é isso ou não? É isso ou não? Existem evidências, existem evidências, inclusive, mês passado, teve Aurora Boreal em Portugal e na Itália, na Grécia, isso não acontecia desde, inclusive, a Nossa Senhora, a aparição de Fátima, ela disse que ia aparecer sinais na noite, indiscutíveis, quando fosse acontecer a maior das guerras, e isso aconteceu. Em 38, logo antes de começar a Segunda Guerra Mundial, houve a mesma coisa que a gente tá vendo agora, tipo, uma das previsões de Fátima, publicada em jornal, é que haveria um sinal no céu da noite, incontroverso, que seria o sinal do início da nova guerra, que aconteceu, que se a Rússia não tomasse vergonha na cara e tal, e se consagrasse, é isso que ia acontecer, aconteceu o mal da Rússia, não é isso? Se espalhou pelo mundo e houve a Segunda Guerra Mundial. É isso. Identificar esse sinal que é foda, né? Não, mas uma massa coronel, tipo, um lugar que nunca tem Aurora Boreal, se tivesse Aurora Boreal em Salvador, você tá vendo um sinal incontroverso à noite ou não? Sim, sim, sim. Porra, aconteceu isso, não tinha Aurora Boreal em Portugal há mais de 100 anos, na Grécia, na Itália, porra, não aconteceu desde 38, acontece uma porra agora, isso é um sinal à noite incontroverso ou não? Uma coisa que você vai ver e vai dizer, porra, isso, ué, que porra é essa, não é isso ou não? É isso, mas fisicamente, isso é um sinal de anomalia magnética na Terra. Isso, Aurora Boreal em baixa latitude, é um sinal de, inclusive, existe, existem pessoas que estudam isso, que demonstram que existe uma, existem inversões de massa magnéticas da Terra a cada 100 ou 200 mil anos e a gente não sabe o que acontece quando é um processo desse. O polo sul e norte magnético, ele muda, ele vem mudando a cada ano e vem mudando exponencialmente. A gente não sabe direito como é esse processo. Inclusive, tem miak e eventos, tem eventos, quem quiser pesquisar na internet, isso é comprovado, inclusive, em árvores milenares e tudo mais, tem eventos que o Sol, por algum motivo, ou por alguma anomalia da Terra, ou por algum processo do Sol que não se sabe ao certo, explode a radiação solar 10, 20 vezes durante 10, 20 anos e a maioria das coisas morre. Inclusive, tem gente que acredita que a cultura de pinturas rupestres, que as primeiras pinturas rupestres foram de uma época dessa, que os humanos só começaram a sobreviver mesmo se tiver a maior parte do dia dentro da caverna e se cobrindo de lama. E aí passou, como eles estavam o tempo todo e tal, começou a desenhar na caverna. Tem várias pessoas que estudam isso aí. É possível que haja anomalia magnética e metabroca. A questão é a seguinte, os promotores dessas porcarias tudo aí são Vanguard, BlackRock, são os donos do mundo. E esses caras estão comprando fortemente Bitcoin, né? Você vê lá os principais acionistas de todas as empresas abertas que tem Bitcoin no meio, MicroStrategy, Coinbase e as mineradoras todas. Todo mundo, toda vez que aparecem novos acionistas, os caras estão dobrando, dobrando, dobrando. Estão comprando tudo o que eles podem de mineradora, comprando tudo o que eles podem de empresa que tem Bitcoin, comprando tudo o que eles podem de empresa que tem fluxo de caixa em Bitcoin. Se eles que vão promover esse grande reset, esses caras estão se posicionando bem aí, nem que seja de curto prazo para esperar sair o ETF, né? A questão é essa, o Bitcoin pode deixar de existir daqui a um mês, para mim tá tranquilo, não tem problema nenhum. Eu não fui comparsa, eu não financiei aborto, eu não financiei castração infantil, eu não financiei lagosta do STF. Se você quer que tenha merda e sangue nas suas mãos, você vai lá e investe no Tesouro Direto e financia o regime que você considera uma ditadura, né? Você quer financiar o governo, o governo, você acha legítimo esse governo? Vai lá e financie. Eu não vou financiar, eu não vou ser comparsa, independente da consequência, né? Quer uma coquinha? Pra relaxar? Isso eu não bebo há mais de 10 anos, né? É mesmo? Isso aqui, rapaz, é... A causa, isso aí só entra pra ditupir-pia, velho. A violência, você ter contato com violência e você praticar violência, isso é uma coisa que torna você pior. E no caso da mulher, é ainda pior. Tem uma experiência, inclusive, científica, que a gente menciona no livro. Quem tiver interesse, entra na internet, Bitcoin e Red Pill, o livro tá de graça aí, explica tudo isso. Eu vou, inclusive, baixar hoje, vou começar a ler hoje, pra dar pra você ver que eu entrevistar aqui, eu saber de falar coisa com uma boca, eu não tô sabendo de quase nada. Tem uma experiência com ratos, que se chama Universo 25, que demonstra que a mulher, quando a fêmea, quando exerce papel de macho, ela não volta, ela não volta a ser fêmea, ela não toma mais conta do filho, não se comporta mais como fêmea, é irreversível. Tem coisas que você botar a mulher pra fazer, ela deixa de se comportar como mulher. E esse é o motivo do colapso civilizacional, da maioria dos países do mundo, não ter fecundidade suficiente. Nos últimos 8 anos, a fecundidade caiu 30% no ocidente. É exatamente isso, você tá fazendo as mulheres se comportarem como homem. Ah, depois, depois, depois é nunca. Mas depois a gente volta, depois você tem filho, depois você casa, depois é nunca, meu irmão. Aí fica convencendo a mulher que é o objetivo da mulher ganhar dinheiro e estudar. Acabando é o fé, acabando a ação de alimentos, acabando previdência, acaba a ilusão de negócio de mulher estudar. Isso não existe, porra. Isso é autodestruição da sociedade. Você acha que isso vai levar quanto tempo, por exemplo, na realidade do Brasil? Depende, é muito difícil de dizer. Inclusive, isso vai chegar, o futuro chega pra diferentes pessoas, o futuro chega pra cada um em seu tempo. Sim. Tem gente hoje que não tem energia elétrica em casa? Tem. Eu já peguei pessoas que não tem energia elétrica em casa, na área urbana de Camarçari, bicho. O cara não tem energia elétrica e esgoto em casa, meu irmão. O cara usa a mesma água, a água que ele toma banho, o cara toma banho, depois lava o prato, depois usa essa água pra dar descarga, né? Tipo, nesse nível de fedor da casa. Tipo, existem pessoas assim, vivendo em área urbana no Brasil, na Bahia hoje, né? Isso ou não? Tipo, muitas dessas pessoas, a questão não é social, é mental mesmo, a maioria das pessoas não na rua. Não é uma questão de falta de dinheiro, é uma questão de problema mental, a maioria das pessoas, não é isso ou não? Quem tá na rua são usuários, a gente é alcoólatra e tal, mas existe miséria. A energia elétrica não chegou pra muitas pessoas no mundo ainda, né? E existe energia elétrica há quanto tempo? Salvador tem energia elétrica na cidade há quatro gerações, não é isso? Há mais de cem anos. É isso, a energia elétrica chega pra cada pessoa a seu tempo, a internet chega a cada pessoa a seu tempo. Quem adquirir, quem aprender a usar a tecnologia primeiro, vai ter uma vantagem competitiva maior. Quem demora de aceitar, vai ser destruído financeiramente, né? Aconteceu isso com a energia elétrica, aconteceu isso com a internet, e vai acontecer isso com o Bitcoin. O Bitcoin vai mudar o mundo, mais do que a energia elétrica mudou, mais do que a internet já mudou. Você acha que a mulher não deve estudar? Eu não entendi, não sei se eu peguei direito. Depende das vocações, você tem que descobrir a vocação real das pessoas. Tem mulheres que têm vocação pra ser atletas, e que nada que ela fizesse seria mais extraordinário do que o nível atlético que ela vai atingir, não é isso? Tem mulheres que têm vocação pra artística ou pra vida religiosa. Alguém vai dizer hoje que era melhor irmã Dulce ter se casado e ter tido filhos? Irmã Dulce teve mais de mil filhos, não é isso? Sim. Ou não? Ela salvou centenas de vidas. É a missão de cada um também. É isso, tem que ver qual a vocação da pessoa. Não adianta você também assumir uma missão que você não tem vocação, que você não tem capacidade de fazer, não é isso ou não? Ou não? Sim. Mas pra mim a vocação já é a missão. Tem mulheres que têm vocação pra ser garota de programa, que ela quer aquilo, não é isso ou não? Você viu a entrevista lá daquela mulher? Aí eu desconcordo, como diria a poeta daqui. Rapaz, a mulher tem um braço de merendeira, um negócio flácido, aquela barriga de pochete, diz que quer 500 mil reais por mês na internet, é isso mesmo? Você viu, rapaz? É uma vocação da porra, né? Eu pagaria pra não comer aquilo ali em você, hein? É um negócio que eu pagaria, tome 200 contas aqui, tome 200, saia na moral, velho. Ou não? Hein? É isso. Mas é isso. Como é que eu vou saber o que é melhor pra ela? Ela tá fazendo 500... Alguém ia dizer algum dia que a mulher dessa ganha 500 mil reais na internet, velho? 500 pau, velho, por mês, não é isso que ela tá dizendo que tá ganhando? É o que ela tá dizendo, velho. É isso. Eu acho que é difícil, né? Mas se for por... É, mas é possível. Não tem gente que paga pra ver umas coisas, negócio de mulher barbada, não sei o que, umas coisas... Não é isso? Antigamente, no circo, né? Você não ia ver as coisas, não é essa absurda, né? É, na hermafrodita, não sei o que, agora não pagava pra ver, não é isso ou não? Hein? É. Tem galera que tem os gostos exóticos, né? O herói é diferente, né? É isso. Eu não tenho como dizer o que é melhor pros outros. Agora, historicamente, historicamente e fisicamente, não há nada que uma mulher possa fazer de mais valioso. Não há nada que ninguém possa fazer de mais valioso do que quatro ou cinco pessoas iguais ou melhores do que ela mesma, não é isso? Você pode fazer uma coisa mais valiosa do que cinco de você? Não. Você tem filhos? Tenho dois. Você vendia por quanto eles? Não é por nenhum dinheiro. É mais valioso do que seu patrimônio ou não? Com certeza. Então eles são mais valiosos do que o que você fez na vida, não é isso? O que saiu da vagina de sua mulher foi mais valioso do que tudo mais que você fez na vida, não é isso? Pois é. Imagine se você tivesse uma família numerosa, que ia ser mais gente ainda, não é isso ou não? Hein? É isso. As pessoas estão deixando de ter filho por dinheiro. Você preferia deixar de ter filho e ter o dobro do patrimônio que você tem? Não, não. Pois é. Não é essa a opção a sociedade que tá fazendo? Não, mas eu não entendo qual é a relação que isso tem com a mulher não estudar. Porque a mulher pode ter filho e estudar, por exemplo. Não, eu não tô falando de aprender a ler e escrever. Isso aí é importante que todo mundo saiba, não é isso ou não? Até pra mulher ser dona de casa e tal, é bom que ela saiba ler e escrever e tal, né? Pelo amor de Deus, né? Até se não souber ler e escrever, até você ir dentro de casa vai fazer merda, né? Tô falando de educação superior, educação profissional. Mas isso que eu quero entender. Por quê? Por que você acha isso aí? Existe diferença relevante de QI de homens e mulheres? Existe diferença relevante de número de horas trabalhadas entre homem e mulheres? Existe diferença relevante em nível de insalubridade que são assumidos por homens e mulheres e periculosidade? Esses fatores já demonstram quem é que devia estar recebendo educação subsidiada, né? Se você tivesse que escolher entre pagar medicina e ficar com 20% da renda de uma pessoa, você ia preferir uma mulher que pode casar, arranjar um milionário? Ou você ia querer um homem que casando ele ia passar a trabalhar mais? Se o número de horas que o homem trabalha é maior? Se o que é em médio do homem é maior? Se o homem tem mais força física? Se o cara trabalha mais horas? Você vai preferir, racionalmente, você investiria na educação de quem? É a economia, é a escolha, qual é a definição da economia? É a ciência das escolhas na escassez. Existe dinheiro infinito pra educação superior de todo mundo? Essas pessoas que estão fazendo faculdade hoje em dia e tem condição de fazer faculdade? É por isso que tem um monte de doutor Uber até o fim dessa década. Vai ser comum um médico motorista de Uber, meu irmão. Tá dobrando o número de médicos cada sete anos. Os caras pagam aí 10, 15 mil reais, qualquer um, meu irmão, que não tem um alfabeto, tá sendo doutor agora formado em medicina. É mentira o que eu tô dizendo? Hoje em dia, é difícil você encontrar um Uber. Um Uber, um praça de polícia, qualquer um, que seja formado em direito. A maioria é, meu irmão. Isso não vale mais nada, não é isso? É mentira o que eu tô dizendo? Não. Essas pessoas ganharam alguma coisa fazendo faculdade? Você pegou uma mulher, aí você bota numa faculdade que ela vai aprender tudo que não presta ali. É ou não é? Como é a universidade hoje? Não tem o Coelindo? Não tem a oficina de Ciririca? Essa semana não teve negócio de mulher fazendo um negócio de rebolando, travesti e tudo mais na Universidade Federal? Aquilo é um antro. Eu me senti envergonhado de um filho meu frequentar a Universidade Federal do jeito que é hoje, bicho. Não, mas o fato de ter problemas na Universidade Federal... Não vai ter problemas, não. É aquilo ali de generar a moral, a pessoa moral, intelectualmente. Aquilo é um antro de degeneração. É isso? Você quer sua filha naquele lugar? Ela vai sair de que maneira dali? Ela vai sair uma esposa melhor ou pior? Inclusive mais velha, com os óvulos derrotados, não é isso? Mas o homem também, pô. Negativo. Negativo. Em o Universo 25, em vários mamíferos, o homem pode ser exposto a coisas que não gera resistência. Inclusive, isso é estatisticamente. Minha mulher tá ali, sabe? Isso é estatisticamente demonstrado pelo FDA. A chance de um casamento dar certo, se o cara casou um ou dez vezes, é igual. Se cada marido que a mulher tem, a chance do casamento dar certo cai à metade. Por quê? Porque a natureza do homem e do mulher, inclusive, psicológica é diferente. Isso que eu tô dizendo não sou eu, o Ministério da Saúde americano, FDA, não é isso? Isso é estatístico, não é? Por que que Jesus disse que a repudiada, sem culpa, não tem direito a recomeçar? E não falou do repudiado? E nem... Jesus disse alguma vez, olha esse negócio de poligamia, como tinha Davi em Salomão, acabou? Aí, pois é. Pra mulher, ele foi expresso a isso, né? Pra homem, manteve a regra do Antigo Testamento e só ficou o exemplo que não dava muito certo, não é isso? O ideal na Bíblia é não casar, não é isso? Ter mulher é problema, não é isso ou não? Alguém vai me dizer que teve um casamento sem aborrecimento aqui? É difícil, né? Se o cara disser, tá mentindo. Você encontra comigo em Gervásio ou não? Tem casamento sem aborrecimento? Não. Pois é, o ideal é não casar, não é isso? O bônus é maior que o ônus. O quê? O quê? O bônus é maior que o ônus. Depende do número de esposas, né? O benefício marginal é decrescente, não é isso ou não? Não é isso? A segunda, a terceira, a quarta esposa, tem hora que você diz, não, é menos, não é isso ou não? Você foi casado quantas vezes já? Eu nunca me casei, mas formalmente, né? Dentro do, como é que chama? Da formalidade legal desse país. Inclusive, eu não reconheço o governo como autoridade legítima de consagrar casamento. Você reconhece? Não, eu já ouvi sua fala em relação a isso, mas pode prosseguir. Dentro do meu coração, eu me casei uma vez. Agora, como é que chama? Dentro da formalidade legal desse país, eu nunca me casei. E nem pretende fazer também, fazer. Pra quê? Qual a vantagem? Qual a vantagem do homem fazer um contrato de casamento hoje em dia, ser casado? Pra quê? Qual a vantagem? Isso vai levar... E que vantagem? Qual a vantagem? Legal? Papai, eu não sei. Eu até perguntei se é minha mulher também, mas ela não pensou assim, né? Você vai dizer, agora você vai ser minha concubina, né? E se fazer uma declaração de um estável, não é isso ou não? Tem benefícios previdenciários, plano de saúde e tudo, não é isso ou não? Sim. Inclusive, patrimonialmente, a depender do regime, ainda é mais vantagem, não é isso? Você tem uma pergunta sobre esse assunto aí, que a gente tava conversando ali. Eu quero que você faça em relação a essa fala dele das mulheres aqui. Você tem uma pergunta? Você reconhece o governo com uma... Vem cá. Quem tá me ouvindo agora, se você tiver qualquer fé religiosa, você acha que esse governo tem autoridade espiritual sobre você? Um governo aborteiro, castrador de crianças, que tem cota, vai ter concurso agora com cota de transexual, com cotas racistas, tem políticas gaysistas. Você reconhece a autoridade espiritual desse governo sobre seu casamento, sobre sua família? Pelo amor de Deus, né? A função teórica do Estado é segurança e defesa, não é isso? Teórica, não é isso? O cara vai se meter em questão familiar, ele vai dizer quem que eu posso ser casado, sendo que esse mesmo Estado dá todos os direitos, inclusive estatais, você fazendo uma maior declaração privada, pra que você vai submeter ao casamento público, que depois você vai gastar dinheiro pra desfazer, você foi desfazer, pode gerar um monte de problema jurídico, não é isso ou não? Mas existe o casamento religioso também, tem algumas pessoas que se casam, inclusive, só no religioso. Pois é, você vai reconhecer, você vai buscar a pessoa que você reconhece como autoridade espiritual, não é isso? E você não faria isso, não? Faria, tranquilo. Tranquilo. Minha união já foi abençoada várias vezes. E cadê sua aliança? Você não faz aliança, não é? É, se você tivesse permitido, se você tivesse permitido, eu leio o trecho da Bíblia que eu ia ler. Eu permiti, por favor. Ele falava, ele falava, não, a gente mudou de assunto, não sei o que, o negócio e tal. Não, não, não. Ele fala sobre o negócio de como você deve se vestir e se portar, deve ser com humildade de ficar ostentando ouro, não é isso? Um país desse aí não é possível. Fecha aqui, fecha aqui, fecha aqui. Minha mulher vai se retar comigo. Vai se retar. Veja se isso aqui é ouro. Não, veja se isso aqui é ouro, pô. Veja se isso aqui é ouro. Não é ouro não, pô. Isso aqui não é ouro. No meu trabalho eu já vi gente perder o dedo por causa disso. Vê, se é ouro. Isso é maquiouro, isso é orina. É orina, né? Não é ouro não, a mulher fica retada comigo, mas não é. Você agora arranjou um problema da porra. Eu já vi gente no meu trabalho perder o dedo por causa disso. Várias vezes. Eu perder o dedo, eu ficar com... Às vezes o cara bota o dedo de volta e fica com o dedo que não balança, aquele negócio cinza, né? Você preferia ter um membro assim que não move e tal? Ou eu vou colocar lá essa porra?